É isso aí galera, bom dia, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo, nós estamos aqui em Boituba, num domingão maravilhoso de sol, na queda livre, e agora nós vamos fazer um salto duplo com a Junior. E aí menina, tudo jóia? Tudo. Conta aí, tá nervosa? Tá tremendo, hein? Conta pra gente, primeira vez aqui em Boituba? Primeira vez. E da onde que veio essa ideia doida de soltar de paraquedas? Olha a loucura, ela dá uns 5 minutos na gente. Vamos realizar isso? Vamos, se Deus quiser. Conta aí quem que veio com você acompanhar essa doideira aí? Veio comigo, a minha cunhada, a Letícia. Olá, tudo bem? E meu namorado, gente. E aí, três? Bora lá se jogar? Vamos lá, isso aí pagunes. Então seja bem-vindo a queda livre, nós vamos fazer um treinamento bem rápido e bora saltar 200 km por hora. Vamos lá, galera! Uau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL